e aí marcial aqui seja muito bem vindos a mais um vídeo no vídeo de hoje é mais um vídeo aí tirando dúvidas de inscritos e o nosso querido o nosso querido é tnc5 ou etnessive alguma coisa assim não sei se eu falei o nome dele corretamente mas é o nick né ele tem uma dúvida ele queria saber como colocar tempo na nossa crise aqui no projeto que a gente fez aqui ele queria colocar um tempo de 30 segundos caso esse tempo acabar e automaticamente para a próxima pergunta é uma dúvida que de repente você tem dúvida de fazer mas é um processo bem simples de ser realizado então vamos lá primeira coisa é colocar um tempo aqui o meu quiz aqui não foi adaptado pra isso vou colocar um tempo comum aqui bem simples mesmo eu vou vir aqui vou adicionar aqui um o leigo o renome a ele aqui para txt timer vou aumentar um pouquinho e vou colocar ele aqui centralizado na parte de cima beleza é colocar aqui vou colocar dez segundos só a gente não vai conseguir enxergar e vou centralizar ele aqui vou deixar com esse mesmo a mesma fonte e vou colocar um timer aqui para ser mais rápido porque a questão não é nem fazer o tempo regredir aqui é só quando acabar o tempo ele para a próxima pergunta beleza só vou dar um play aqui pra ver então vai ficar aqui em cima acho que não vai atrapalhar beleza então esse time aqui ele vai rodar a cada um segundo e vai ser um auto start beleza então agora a gente vai lá para o nosso script vou colocar aqui na outra tela para não atrapalhar então vamos lá como tem um timer a primeira coisa que tem que fazer é criar uma variável do nosso tempo timer vai receber aqui zero beleza e a gente tem que analisar o código então aqui tem um ótimo isso beleza ele vai pegar lá as perguntas e tal aqui pega lá do nosso banco de dados aí se for texto beleza foi imagem vídeo e áudio beleza depois tem um botão quando a gente clica no botão é que muda as perguntas ou é por aqui o que está fazendo aqui se o bd quiz o correto ele vai adicionar o correto mais um vai tocar a música de correto senão ele vai mudar a cor lá para vermelho vai tocar uma música de incorreto aí depois aquele para o áudio que está tocando é se vai tocando o som lá de globo ele espera um tempinho ele reserva de botões isso aqui é muito importante ele reserva que os botões ele coloca o áudio nulo a pergunta também de vídeo é nulo e adiciona que ele chama o lote com isso novamente então tem que fazer aqui tem que praticamente chamar isso aqui de novo mas sem chamar aqui os botões aqui então ficar mais fácil vou separar isso aqui vou fazer o seguinte que não criar uma função no futebol vou chamar de next question e a próxima é a próxima pergunta ela não vai ter nenhum argumento aqui por enquanto só isso aqui como ela é uma uma função daqui eu vou colocar ela vai ser chamada de fora eu coloco o underline apesar de que eu não fiz nada disso aqui no todo então vou só simplesmente recortar isso aqui vou dar aqui um ponto x e vou colar aqui embaixo e aqui agora ao invés de chamar isso aqui eu vou chamar essa função next question beleza então na verdade não mudou nada aqui vou dar um play aqui de novo vamos ver se ele está funcionando então aqui é qual são os animais do vídeo no caso aqui são os gatinhos beleza qual é o melhor amigo do homem eu vou errar aqui vou colocar aqui beleza não mudou nada ali então vamos continuar o que a gente vai fazer aqui o nosso time toda vez que o time out dele acabar aqui eu vou copiar isso aqui porque é como estou usando o viés do uso do povo nem não coloca automaticamente e posso colocar aqui no game level no level game mesmo então vou conectar e lá na última linha eu vou dar um funk o colar aquilo que eu copiei então se o tempo acabar aqui se dá um time out não vai retornar nada que eu vou fazer eu vou pegar lá aquele deixe estela o texto text ele vai receber o nosso este é uma string né vai ser o nosso time que tá aqui em cima né beleza então tô pegando lá o nosso texto lá o texto de time estou colocando nele o nosso tempo e toda vez que acabar isso nosso time ele vai receber menos igual beleza beleza e que eu vou fazer se o nosso tempo o nosso time for menor do que zero eu vou chamar lá a nossa próxima pergunta beleza então se acabar o tempo aqui ele vai chamar lá a nossa próxima pergunta beleza bem simples aqui deixa eu ver se dá pra fazer mais alguma coisa aqui tá outra coisa que tem que fazer a gente deixar só assim quando o tempo acabar ele vai chamar a próxima pergunta só que a gente tem que colocar começar o nosso timer na verdade aqui eu vou colocar o nosso timer na verdade aqui eu vou colocar de 10 segundos aqui agora assim tá certo então quando ele começar deixa eu dar um play lá então nosso time ele tem que rodar aqui ó em contagem regressiva só que se o tempo acabar ele vai para a próxima pergunta só que ele vai de novo né vai ficar nesse loop porque ó menos um menos dois então a gente tem que zerar de novo esse timer aqui a gente pode zerar esse timer aqui aqui na quando chama aqui a próxima pergunta então aqui ó nosso time pode ser igual a zero ó perdão igual a 10 beleza deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui acho que não acho que é só isso mesmo bem simples deixa eu dar um play aqui então tá aqui ele só tá demorando a começar ali mas beleza vou vou esperar o tempo acabar acabou o tempo foi para a próxima pergunta um tempinho ali que animal é esse se eu responder aqui que é um elefante ele automaticamente vai por 10 e vem para a próxima pergunta aqui que animal é esse do vídeo aqui o gatinho e agora eu vou deixar o tempo acabar e agora eu vou deixar o tempo acabar que animal é esse que come com um rabo não vou responder acabou o tempo vai para a próxima qual o melhor amigo do homem também não vou responder vamos para a próxima e tá aí você acertou 2 de 5 o tempo ainda continua correndo então quando acabar aqui o jogo né quando ele dá um finish aqui quando ele não tem mais perguntas aqui ó no game over a gente pode vir aqui já tem um game over já pronto aqui ó então aqui no game over eu posso simplesmente falar aqui o nosso o nosso o nosso time o top vou parar lá o tempo beleza e vai ficar melhor ainda vou contar aquele timer e quando começar de novo né caso pegar novamente mais perguntas foi jogar novamente eu posso ativar lá o nosso time aqui ele dá um jogar novamente acho que ele dá um monte coisa aqui deixa eu ver lá o botão jogar novamente aqui o botão de jogar novamente e tá ligado no no restart mesmo então beleza então aqui nesse restart aqui aqui ó toda vez que vem aqui eu simplesmente posso falar que o nosso txt timer o show beleza vamos testar lá mais uma vez no play então que animal é esse aqui do vídeo eu vou colocar aqui que é o gatinho vai para a próxima que animal que come com o rabo eu não sei responder aqui vou deixar passar a próxima pergunta que animal que animal é esse vou responder certo vou esperar o tempo acabar já tava acabando já e vamos para a próxima que animal é esse que faz esse som no caso é o lobo e qual o melhor amigo do homem eu vou deixar o tempo acabar então acabou o tempo sumiu lá o tempo você acertou 2 de 5 e se eu clicar aqui em jogar novamente começa tudo de novo beleza com o nosso tempo lá foi bem simples bem fácil eu vou dar uma resumida aqui que eu fiz então o que aconteceu aqui a primeira coisa foi colocar lá um timer né um timer um txt timer e um timer mesmo ele fica a cada um segundo ali ele fica resetando ele chama essa função aqui que só mostra o texto pra gente ele atualiza o texto com o timer e diminui 1 e se o timer for menor ou igual a 0 ele vai chamar essa nossa próxima essa nossa função próxima pergunta essa próxima pergunta isso aqui estava aqui dentro aqui do botão resposta então a gente separou isso aqui certo separamos isso e pra ficar mais fácil que a próxima pergunta nesse caso acabar o tempo que ele vai fazer ele vai parar o áudio se vai tocando lá o som um pouquinho do lobo se tiver rodando um vídeo ele vai parar o vídeo vai voltar o timer para 10 10 segundos no caso dele vai ser 30 segundos ele vai esperar um tempo vai resetar todos os botões isso aqui é muito importante e depois ele vai tirar lá o áudio e o vídeo stream vai falar que a nossa o nosso índex da nossa próxima pergunta lá do do quiz vai ser mais um e vai dar aqui um load quiz aonde ele vai retornar aqui de novo beleza se por acaso der um game over então no game over aqui ele vai parar o timer e vai ocultar lá aquele texto e quando clicar aqui no botão restart ele simplesmente vai exibir aqui de novo o nosso texto aqui beleza bem simples bem tranquilo bem fácil na verdade ele nem precisava porque na verdade aqui ele dá um reload na cena né isso aqui ó nem precisava na verdade aqui agora que eu vi aqui que dá um reload na cena vou testar aqui a última vez vou responder aqui rapidinho esse aqui é o lobo esse aqui é o elefante esse aqui é o gatinho e o próximo eu vou deixar o tempo acabar vamos lá vamos lá vamos lá ainda tem esse aqui ainda vou esperar o tempo acabar de novo então acertei 3 e vou errar 2 não é nem errar vou deixar de responder 2 então tá lá acertei 3 se eu clicar aqui automaticamente ele reseta aquele como ele dá um reset na fase então ele volta de como era antes beleza eu espero que vocês tenham gostado espero que tenha ajudado aí o é tnc5 acho que é isso ou é tnc5 acho que me perdoa aí mais uma vez espero que tenha ajudado aí se você também gostou aí curtiu aí esse novo esse novo vamos dizer que é um quadro aqui não é bem quadro né mas se tiver alguma dúvida aí só postar aí nos comentários ou manda para mim lá no lá no discord que assim que possível né quando tiver um tempo eu vou estar gravando um vídeo aí pra vocês explicando da melhor forma possível primeiramente eu tento ajudar vocês por lá se caso a dúvida foi muito difícil muito complicada muito complexo de informar aí eu gravo um vídeo que acaba ajudando outras pessoas também beleza lembrando que hoje eu devo fazer um vídeo lá na tweet eu devo fazer uma live na verdade de repente vou fazer um joguinho pra vocês jogarem no chat né vocês vão ficar digitando e interagindo beleza eu aguardo vocês lá um grande abraço e fui e aí